e aí galera do canal beleza bom vixi deu treta que já aparece não tá suave bom voltando aqui com você falar nioh o hang com o olivão aqui fazer continuar de ontem a gente parou na colada ali no cemitério suave naquela posição não deve ter nada que não possa lidar sozinha deixa eu marcar isso aqui eu me virei então boa tem três esse maluco e um custo um filho da puta corrupto ai caralho não peguei a flecha certa pronto resolvido nossa nossa aí ó toma aí panaca deixa eu ver se tem aqui ó ah deixa eu criar uma flecha de gelo criar uma flecha nossa criei ah tá bom é vambora mano se eu não me engano eu vim aqui e não dava pra passar o que eu me lembro ele não tava dando pra passar aqui isso aqui ah meteram fogo aqui deixa eu ver o negócio aqui é aqui mesmo ah beleza derretei ele tá porque tem inimigo aqui dentro e lá se foi todo cuidado e lá nos entraram também vamos ai fi putz ah mano acertei o olho você não morreu velho vamos ai então vai vamos ai vai pronto hora de dar uma olhada por aqui e aí e aí e aí e aí e aí Não temos como nos movimentar, ele vai passar direto pela gente Devemos proteger a água a todo caso, e aí avançamos Uma batalha congelada no gelo ontem Opa, tem um negócio aqui, o que é isso? Tá parecendo mesmo que hoje teremos uma vitória permanente Contado em 30 segundos Será que é tempo o suficiente para a Solvec terminar o Zero Dawn? Se esse é o fim mesmo, o que tem que dizer? Foi uma honra lutar ao lado desses tanques Ai, vim nele Se prepare para o trotato Ah, porra, velho Você está aí, Silence? Silence Bom Ah, Fiona Muriel aqui Ah, tem um aqui, ó Seu louco, olha lá o resgate que está acontecendo, velho Silence, você está aí? O que é? Todos esses soldados morreram aqui As pessoas sempre morrem, agora continue e ache algo de interessante Ui, achei que não ia ter como O que eu desço aqui? Deixa eu ver no mapa, onde é que eu estou? Caraca, como que eu desço, mano Eu estou no 2, eu estou no 2 ainda Eu uso o bagulho Tchau 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 Ah, aqui é só um... Vamos ver. Bom, vocês pausam aí se quiserem. Depois eu vou ler o menor agora. Esse aqui é o quê? Ah, tá. Aqui é o do alguém que eu acabei de ver, né? Ah, é o texto também. Ah, boa. Acho que é pra cá. Pera aí, deixa eu ver onde que eu tô. Pera aí, agora eu tô no terceiro. Fica ligeiro que pra cá tem uma bateria. Pera aí. Tem embaixo também? Ah, tem embaixo também. Ah, se eu não me engano, vai tá atrás dessa... Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo. Nossa, achei que ia me tomar um capote agora. Ah, essa aqui pra cima, tá certo. Segundo pra baixo. Terceiro pra esquerda e o último pra direita. Pra esquerda. E esse aqui pra direita. Três cabos de energia, três fontes, já temos um. Ai, caralho. Também é um capote. Aê, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização de um termo... Ih, nossa, pera aí. Fiz merda. Bicho tocando aí, filho da puta. Aê, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização de um termo? Ah, não vai ver. É, eu vou ter que escutar. Onde que é um diário, né? Aê, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de Natan. Então, pera aí. Será que começa daqui? Vamos ver se é isso aqui. E agora, será que começa por aqui, mano? Não, vamos mudar aqui primeiro, vamos ver. Aê, o outro é do outro lado, né? Ai, carai. Vamos pra cima, pra cima. Pra baixo e pra baixo. Pronto. Acho que tá tudo certo. E agora vem sair daqui. Ah, tem escadinha aqui. Ah, garota. Mais uma bateria. Nossa, mano. O fogo é aquela porra, tá corrompida já, né, mano? São eles, com certeza. Eles não estão atrás de respostas. Só armas. Estão atacando aqui. Não funcionou muito bem o que eu queria, não. 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 Tá porra, velho. Toma aí, filho. Vai. Tá porra, velho. Deixa eu baixar aqui. Nossa, fodeu. Vai, põe a cara aqui, filho da puta. Toma aí, ó. Toma no coco. Toma no coco. Toma no coco. Toma no coco. Ó, os caras tomam por ele. Toma no coco. Só no coco. Eita porra. Toma aí. Obrigado. Vamos ver o que ele tem aqui. Ah, tô cheio. Não, caralho. Não, caralho. Deixa eu ver o bagulho. Essa poçãozinha aqui, ó. Vamos ver. Isso que é sorte. Isso que é sorte. Não tem nada aqui, não, né? Ah, não quero pegar aquilo ali, não. Vamos embora. Não tem que eu posso levar isso aqui. Não vou poder. Vamos ver o bagulho. Muito obrigado pelas mensagens, o tempo voa quando temos serviços, 4 meses com os reservistas Acho que eu já ouvi Onde é que isso aqui está falando? Relatório da situação, 9ª Brigada de Resposta Mecanizada, Tenente Fiona Morell no comando O moral da unidade segue abalado pelas ofensivas externas no combate à Praga Faro Especialmente quando essas ofensivas são realizadas em setores onde tem muitos alistados na Guarda Civil A dimensão e a natureza das fatalidades da Guarda Civil e dos serviços armados nesses setores Não dá para descrever E presenciar isso acaba gerando um sentimento intenso de desespero na unidade Assim, novamente peço que as mobilizações da Nona BRM sejam temporariamente direcionadas para as instalações Que sejam cruciais para o projeto Zero Dawn E outra vez, peço atualização em mediada acerca da situação do projeto Zero Dawn Vixe, mano, esse projeto Zero Dawn aí está foda, hein? É isso, sei que tenho mandado mensagens demais Estamos orgulhosos de você Todos em casa estão Por pregação nos mudaram 10km para o interior, segundo eles A escola ainda está funcionando, então consigo cuidar do Andras e da Red Nunca sabemos onde ou quando você vai lutar Mas quando os vidas passam As crianças correm e acenam Acredito em você Sei que nada será como antes Mas acredito em você Acredito em nós Eis Nem sei se você ainda está vivo As mensagens que recebo de você Dizem que é de você, mas não parece Parecem recicladas Frases costuradas E você não diz nada sobre as coisas que eu falo A zona de contenção Os reventiladores As revoltas Uma terra O que aconteceu na bola de Dallas, Ames? Aquilo não foram os robôs Eles são incapazes de me responder diretamente Quando exijo saber se você ainda está vivo Só dizem que se estou recebendo suas mensagens, então Você ainda está em operação Não é justo Não é justo Não é justo Que você não esteja comigo Quando tudo acabar Eu te amo Que triste É louco, mano Texto Deixa eu apoiar aqui pra ver Cleveland Bom, tinha aqui que eu rompido Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Experimentinho Ô caralho O que é isso? Aquilo? É um mapa Um mapa de que? Nosso mundo O planeta Terra é Ele não é plano como eu tinha pensado Por que eu pensaria isso? Durante eclipses a sombra sobre a Lua é curva Então nosso mundo é redondo? E é assim que ele é visto? De longe? Discutiremos isso outra hora Vamos voltar ao problema Os robôs Faro estavam se espalhando pelo mundo Devorando tudo De alguma forma A Elisabeth os deteve antes que fosse tarde Mas como? Ele dominou o mundo inteiro pelo jeito ali Ele dominou o mundo inteiro pelo jeito ali Ele dominou o mundo inteiro pelo jeito ali Até o Brasil Até o Brasil Hahahaha Tem alguma coisa aqui? Não, vem nada O que é aquilo ali? Ah, é a arma Peguei um suplementinho Ih, quer ver que é treta? Ih, velho Nossa, é boss, mano Tenho certeza que essa porra vai ficar viva, velho O eclipse Mexindo com o diabo metálico Será que a gente pode despertá-lo? Fudeu Cuidado Sol, solta Outro copas E esse pode se mover E aí, agora eu tenho que Matar de boa Tirando a cabeça Deixa ele lá conferir o corpo do parceiro dele Nossa, nunca mais Não posso acertar a perna do bicho Boa Tá atrás de alguma coisa ali Ai, caralho Errei, mano Toma no coco aí, velho Uh, fudeu Deixa congelar Nossa 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 Vada, 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 vada Vada, 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 vada Para aí, porra Nossa, me descongelou já, mano Então, modo de aquecimento, essa porra Deixa eu ver algum outro ponto fraco Eita porra, velho Segura as emoções Filho da puta Você é louco, velho Eu nem olhei se tinha alguma coisa para cá Acho que não, só bandido mesmo Ah, não sai Deixa eu criar umas flechas aqui Eu vou ter que entrar ali Vamos botar um negócio aqui, peraí Deixa eu põe para ver Um, dois, um Opa, passei demais Aqui embaixo, dá para me vingar Não tem nada Pegar aqui Vixi Grato, doutora Solbeck Pode sentar-se Uau Você vai agradecer depois do que ela acaba de dizer? A doutora Solbeck deixou tudo muito bem claro, general E nos deu uma opção Todos deviam agradecer Só que Bem, minha nossa Vocês não querem discutir offline? Não haverá nenhuma discussão Você viu os números O Faro, ele pagará a conta Mas seu dinheiro não pode comprar tempo Para concluir o Zilodal Isso Só pode ser pago com sangue Ah, qual é? Se atualizarmos a frota Descifrarmos os códigos Você não está escutando? Robôs não podem brigar por você dessa vez Quando se trata de hackear E se chame rebelde É um super predador Qualquer coisa automatizada que usar Eles vão invadir e controlar Mas isso? E se atirar civis no moedor de cargas? Comandantes Os inimigos se replicam mais rápido Do que os matamos E usam biomassa para funcionar O Zilodal é tudo que temos Então botamos uma arma na mão De cada circo forte o suficiente Para segurá-la Indicamos onde é o gatilho E mandamos eles pro fronte Quem é que vai convencê-los? Vamos dar um motivo Para eles lutarem O Zilodal Um programa ultra secreto De super armas Que nos salvará Contanto que a humanidade Segure o enxame Até que a doutora Solbeck E sua equipe concluam ele Estou enviando o plano de guerra Da operação vitória permanente Plano de guerra? Isso é crime de guerra Pode ser ruim Mas é alguma coisa? Qual é a alternativa? Doutora Solbeck Isolei uma base de lançamento orbital Desativado perto de Bryce e Utah Para usarmos no projeto Zilodal Bastante espaço lá Quando você começa? Já mandei a você Uma lista de candidatos Alpha e Beta Muitos são residentes no exterior Ou membros de corporações Então vai ser difícil Deixa comigo Você terá a equipe dos sonhos Acredite Então estou indo Acabou? A base de lançamento orbital? O que é isso? O que essas pessoas fizeram? O que a Elizabeth fez? Que bom que estou dando fora Só preciso achar a base de lançamento orbital Que falaram Conferi os dados e localizei a base Uma boa notícia E a má? Está exatamente debaixo da cidadela O palácio é em torno solo A capital dos Carja da Sombra? Nem um pouco conveniente O palácio está lotado de agentes do Eclipse Muitos em posição de autoridade Todos eles usando focos Quando te virem Hades também verá Mandará te matar de novo E todo o exército dos Carja da Sombra Vai atrás de você Desative o foco deles Você já não fez isso? Não é tão simples Há muitos focos num só lugar Cada um se comunicando com os outros E também com o Hades Uma rede completa Rede? O que é isso? Imagine uma teia vasta e invisível Estendida pela terra de um lado ao outro Conectando todos os focos E que permite se comunicarem A longas distâncias instantaneamente Entendi Então, tem algum jeito de cortar a teia? Derrubar a rede Audacioso Esse cara tem um bagulho na cabeça ali Será que ele é um ciborgue, mano? Ai, caralho, velho Ai, caralho, velho Ai, caralho, velho Peraí Nossa, 4 mil metros aqui Descendo rápido Ave Maria Bota o local que sai Deixa eu ver onde a gente quer essa fita Nossa, você é do outro lado do mapa, velho Bom que eu tenho uma fogueira aqui perto Eu não tô nem fodendo Muito longe Rapaz, só tá aumentando os mistérios, mano Que porra de projetos de rolldown é esse, velho? Programa de super armas Sei lá, mano Bom, velho Vamos lá onde você tá mandando nessa torre do caralho aí Ver se tem alguma coisa, né, velho Vai, Lorde Pelo amor de Deus Deixa eu dar um save Rápido aqui Quando der, né Ah, eu tô com oito vidro Tá bom, dá pra Mais rápido rolar Mano, sabe o que eu tô indo certo? Mano, tem que subir tudo isso aqui, velho Mano, tem que subir tudo isso aqui, velho Vamos lá então, vai Sobe, filho Nossa, é louco Calada do caralho Chegaram a cair agora Eu ouço as pedras no escorrega? Não, acho que eu vou lá pra cá Mano, tem que subir tudo isso aqui Dias assim se fazem as brancas Show Ah, mano. Eu não subi aqui à toa, não, né? Esse GPS é muito estranho, né, velho? Espera aí. Mas vamos embora. Agora dá para ir. É, eu venci, né, filho da puta? Vocês não fizeram bosta nenhuma. Deixa eu ir no certo. Onde está? Vamos lá. Nossa, tem um bom rolê. Nossa, mano. É do lado aqui, ó. Bom rolê do Jorge. Eita porra, que isso? Ah. Vaza, vaza, vaza. Vai, vai, vai. Deixa esse bichinho atrás, não. Ah, não tem... Achei que ia ter aqueles ar de lousa aqui. Pô, pelo menos tem fogueira aqui. Um mercador safado. Vou comprar os bagulho dele aqui. Deixa eu vender meus recursos aqui que eu peguei. Deixa eu vender tudo. Esse pacotinho que é bosta, velho. Boa. Cadê minha vida? Mano, esse cara me pareceu um ciborgue, velho. Mano, esse cara me pareceu um ciborgue, velho. Ah. Seu nome devia ser Silêncio. Muito bom que tem uma fogueira aqui em cima. Suave. Tá bom. E agora? Você espera só isso? Sem se perto da fogueira e descansa. Quando anoitecer conversando. Pelo menos teria o fogo para me fazer companhia. Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Para começar será preciso infiltrar-se na base do eclipse. O quê? É isso aí. Para sua sorte fiz você chegar pela entrada dos fundos. É logo depois da fenda. Quando chegar na base você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escalhe o pescoção. Inserido no topo de seu disco você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do eclipse. Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses. Sempre. Mas... É verdade que eu... Ajudei o eclipse. Mas só depois viam que podem se tornar. Foi um erro meu. E farei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravesse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sempre questionar. Mano, ele é um ciborgue, véi. É meio apertado. Carai. Máquinas corrompidas. Padrulhando como armas. Estão mais para seus dados. Na reserva para uma guerra futura. Vai ter que passar por elas. Esse é um jeito fácil. A bota era puxada. Nunca disse que seria fácil. Pode morrer aí, caralho. Sem fazer barulho. Deixa eu voltar para cá. Tem ar de luz também? Vai lá. Cuidado a sua atenção. Caralho. 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 O que é isso? Nossa, você é louco, velho, tem muito bicho, mano. Mano, eu acho que é meu objetivo, nossa, lá em cima, aguenta aí, vai, oh, meu deus, Boa. Fudeu. Basada aqui, velho, nossa, não sei nem por onde. Ah, toma essa porra, velho. Vamos acabar com essa fita, vai. Puta porra. Toma, filho, vai. Mata, 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 mata essa porra de perna longa, porra, dá uma flechada aí, caralho. Vamos matar tudo essa porra, vai. Nossa, errei. Ali, ó, caminha ali, velho, perdi inteiro. Explosões ao longe. Esqueça isso, não é da sua conta. Uh, rapaz, catador. Catador. E aí E aí E aí E aí Boa. Deixa as alas subir. Tá chegando perto. Vá até a elevação. Opa. Opa. Oh, moio. Estão procurando por mim. Toma aí, filho. Vai ter que ir até lá e fazer o serviço antes que soe uma laranja. Prontinho. Ah, eu esqueci de cheia minha vida. Está vendo a ponte lá na ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do eclipse? Evite os omátios. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Opa. 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 Morre de uma vez Não dá trabalho não Um ali Ninguém viu Alguém pode dar uma olhada nesse canal Dá uma aí, olha a outra aí Chama ninguém não Ah, eu parei o bagulho Toda noite eu acordo com o mesmo pesadelo A mesma realidade Santa meridiana Nas mãos de libertinos Degradada O ar Erguendo-se sobre o horizonte Como uma estaca cintilante No centro de minha mente Todo amanhecer em exílio É marca do fracasso Mas o tempo está acabando Eu verei meridiana retomada Os libertinos massacrados E um verdadeiro rei No trono meridiano Com isso Eu me tornei um instrumento de profecia Eu já peguei Bom, vou pegar tudo aqui já Não vou escutar tudo não Pois moro Eu escuto Para entender certo Essa armadura Só tem um nome grande o bastante Para usá-la E isso O sol nunca demonstra piedade O abrigo é dele? Não é nada extravagante O que espera de um falácio O que espera de um falácio Estravagância dele é a brutalidade Mas eu conheço O suficiente para perder Meu senhor sentiu isso Mas em vez de me rebaixar Por causa da fraqueza Ele lançou sobre mim Um seixo irradiante Não seria fácil Arrastar o pescoção por esse caminho Ele ordenou Que a minha família Nas cavernas sagradas Destrua o módulo Depois saia daí Mais rápido que der Nunca mais eu convidaria De som escolhido Do som Fágio Não te notaram Já vi Nem pra ver Construíram algum tipo de estrutura Ao redor dele Escalhe Quanto antes fizerem isso melhor Não tô gostando Parece Errado Tudo aqui que está errado Vá logo até o módulo E destrua-o Módulo Já vi o módulo Bom Agora anda Isso Isso é o lá De ser Eloy Isso não é hora É Um dia de ontem Abra a caixa do módulo Agora Eloy Me obedeça Ou será o fim Nossa Ah Fudeu Entidade Veio até aqui Entidade Calculou o mal Entidade Não pode destruir Eu estou além dela Você pode estar Mas isso não Mas isso não Explore Explore Entidade Oh oh Fudeu Aí Sobe Vai em frente Ou vai morrer Agora Fudeu Caralho Caralho Segue mesmo Usa a vida Usa a vida Vai 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 Eloy Tá porra Velho Que Não lute Que porra Qual é O Entendi Já está acabando A base está em alerta Márcia É Eu reparei Continuem Eclips Atrás da vida Morra Eu te aviso Essa é a saída Eu saio Vai 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 Tchau, tchau. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Adi estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida, mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais me confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz.